Olá, seja bem-vindo ao Não Alimentos Numbis, eu sou a Nath e venho aqui pra gente conversar sobre a nova estreia da Netflix, o filme indiano chamado Roubo Pelos Ares. Eu sou apaixonada em filmes de assalto e aqui a gente vai ter aquela situação habitual nesse gênero que é... é... intrigas, reviravoltas, gente traindo outros, essas coisinhas que a gente gosta de ver. Mas será que ele é tão bom assim a ponto de você ir lá e dar aquele play? Eu vou te contar tudo aqui. Em Roubo Pelos Ares a gente acompanha o casal ali principal que é quem a gente vai acompanhar neste longa, a Nira e o Ankit, ela é comissária de bordo e eles acabam se conhecendo em uma dessas viagens, ele, né, muito charmoso e conquistador, um tanto quanto o stalker vai atrás dela, conquista ela, eles ali desenvolvem um relacionamento, ela acaba engravidando, só que o Ankit, ele tá com alguns problemas de dívida. ele que lida ali com a seguradora de diamantes, é o seu emprego e, olha, é muita grana que ele tá devendo, é então que todo um plano é articulado pra que essa dívida seja paga e os dois possam, né, viver a sua vida de casal junto com o filho que está pra vir. Claro que tudo isso que a gente acompanha basicamente no filme acontece ali durante algumas horas em um voo aonde o Ankit e a Nira vão tentar fazer o assalto de diamantes e assim, né, completar o plano deles. Só que o avião que eles estão acaba sendo sequestrado. Aí é aquela confusão total, o que que tá acontecendo, como que esses assaltantes, esses sequestradores terroristas, a gente não entende muito bem no começo do filme ali, quando tudo acontece, mas dá a entender que eles querem a troca ali dos reféns do voo por um prisioneiro e tudo vira um caos pro casal que estava achando que o assaltinho deles, o furtinho, ia ser simples, ia ser tranquilo. Vai ter muita reviravolta, principalmente pro final, e é isso que a gente acompanha. Não é nada muito difícil da gente pegar o que que tá acontecendo, logo quando surgem algumas informações sobre o casal, a gente já consegue imaginar pra onde que ele vai a caminhar, mas eu te garanto que é um filme que dá bastante angústia nessa parte aí deles tentarem fazer, né, pegar esses diamantes que estão de posse de outra pessoa dentro do voo, quando ele é sequestrado e a rota do avião precisa ser mudada, ele dá bastante aflição, e um filme de assalto precisa gerar isso no espectador, a gente tá apreensivo o que vai acontecer. Mas não te digo que eu fico apreensiva por conta dos nossos protagonistas, não é isso, é realmente a situação. Pra mim eles não encaixaram muito bem como casal, mas individualmente eles fazem o papel deles muito bem, a atriz que faz a Anirá, né, ela consegue ser essa comissária de bordo, aonde a gente vê muita sinceridade nela, mas ela também consegue mudar de expressão muito bem, eu gosto da revelação, esperava algo diferente em relação à história dela, esperava, mas eu gosto de como ela caminha, de como é finalizado, assim, enfim, não é um filme de romance, tá? Não é isso, é um filme de vingança. Então pra mim ele encaixa e ela tem essa carinha ingênua, amorosa, que vai combinar com este papel que ela tá fazendo. Já o ator que faz o Ankit, também eu gostei muito dele, ele tem esse porte sedutor, carismático, simpático, mas ele gera um certo medo na gente, no que ele é capaz de fazer, sim, ao longo do filme, e essa dualidade é bem legal entre os personagens. Só que que faltou um pouco mais de contexto pra eles, tanto pra ela, a gente tem um pouco mais, mas ele, assim, é tratado de uma maneira muito superficial, os seus objetivos, o que que ele quer fazer, por que que ele tá fazendo, ela já tem um pouquinho mais de bagagem na sua história pra gente comprar o que que vai acontecer no final, mas mesmo assim, tem muito furo no filme, muito furo no filme, algumas coisas meio absurdas, a gente, hum... Ah, não sei, será que a polícia ia acreditar mesmo nisso? O que que tá acontecendo aqui? Será que ela ia fazer, realmente, essa... Toda essa articulação, sabe? São coisinhas, pequenos detalhes, que deixam furo numa história que, geralmente, a gente quer muito redondinha. Porque é um filme que demanda um plano, e isso que é bacana num filme de assalto, tem todo o planejamento. Pra mim, sempre a parte do planejamento é muito divertido, e a gente vai ter isso somente no final do filme pra explicar tudo o que tá acontecendo. Talvez, se a gente tivesse diminuído um pouquinho a questão do sequestro ali, que é basicamente metade do filme, mais da metade do filme, a situação de refém ali dentro do avião em voo, e colocasse mais elementos desse plano no meio, eu gostasse mais. Afinal das contas, não é o melhor filme do gênero, que aborda o tema, a gente já viu vários outros, com a sua narrativa mais interligada, mais encaixadinha, no qual tu, opa, aquele detalhe ali era importante aqui, e tu faz com que tu goste mais ainda. Falta isso nesse filme. Ele depende muito da nossa descrença, e do nosso tipo, ok, vou deixar passar. Mas pra quem gosta do gênero, pra quem tá procurando um filme de ação, talvez seja uma boa opção pra você assistir, sim, esse final de semana. As atuações estão muito boas, assista na língua original, que dá aquele toque mais gostosinho, realmente, pra gente compreender um pouco mais da personalidade dos personagens, e de pegar aquela tensão. E também eu quero falar algumas coisinhas aqui com spoiler, se alguém ficou aí meio perdido no que aconteceu, o filme explica tudo direitinho no final, é claro, mas tem algumas brechinhas ali que a gente pode discutir. Se você ainda não assistiu, vá, assiste, depois retorne. Se não, bora com spoiler mesmo, que não é algo também que vai estragar tanto, assim. Ou vai. Quando eu falo que eu queria algo diferente pra história da Anirá, é que quando a gente descobre o seu passado, envolvido lá com o crime, envolvido com o seu pai, tudo que acontece, né, que o pai acaba morrendo, né, em uma coisa lá criminosa que ele tava fazendo, e ela tava ajudando, e ela acaba saindo dessa sua versão criminosa, indo pra parte civil, sendo a comissária de bordo, saindo desse lado do crime, o que que veio na minha mente? É vingança, sim, a gente sabe que o filme é sobre vingança dela, mas vingança em relação ao que aconteceu com o pai dela, já que o pai dela morreu na frente dela, assassinado. Podia ser um grande plano que há muito tempo ela tava articulando pra se vingar dessa morte. Eu ia gostar mais, já que o irmão dela tá envolvido também em ajudar nela a fazer tudo o que ela planeja pro final, principalmente com a Ankit. Mas, pensa comigo, se isso não seria melhor? Eu acho que colocar ela realmente se apaixonando pelo Ankit, né, já que a gente vê que ele vai e seduz ela e se envolve com ela simplesmente pra conseguir fazer o assalto, né, dos diamantes, pra mim fica um pouquinho fraco, ok? Porque a gente tem pouco do romance, né, a gente vê ali o romance num flashback dela, e depois o que que ele faz com ela pra ela virar a chave. Mas, sabe, não precisava o romance em si, ela ter se apaixonado. Mas, é claro, é pra mostrar que ela tinha um caráter que realmente ela tinha saído daquela vida de crime, que ela tinha superado e que ela estava realmente apaixonada pelo Ankit e que ele era um safado que traiu ela, né, fingiu ser alguém que ele não era pra envolvê-la e ela ficou grávida. Hum, essa parte da gravidez, não sei se precisava, é claro, eles usam pra fazer aquele impacto da vingança, tipo, ela desprimou, né, ele matou alguém, né, no caso ali, quando ela sofre o golpe que acaba perdendo o bebê, é culpa dele, né. Então, eu acho que seria melhor, estaria mais amarradinho se fosse ela desde o começo no plano, seduzindo realmente ele e ele fazendo isso por vingança pela morte do pai. Aí é uma questão, né, narrativa da minha mente, vozes da minha mente, sou muito fanfiqueira, eu gostaria disso. Gosto muito da questão ali do sequestro do avião, tá, gosto de como ela articulou, como ela chama o irmão pra ajudar a fazer isso, de como é um ato de vingança pela traição, pelo que que ele fez, o Ankit, em relação a ela, nem era tanto por conta dos diamantes, era pra ele se ferrar no final, está certíssima, gosto dessa parte, mas a melhor parte, que é essa articulação dos assaltantes, né, dos sequestradores do avião com ela e o irmão, é tudo no final, sabe, daí é jogado, tipo, ó, toma a explicação de tudo que aconteceu, daí a gente tem um detetive bundão, que é claro, né, se você não entendeu, o dono dos diamantes que estava, que pediu pra seguradora do Ankit fazer o transporte, ele é ministro de Delhi, então, ele, né, ele não queria que ficasse ruim a imagem, então, ele deixa daquele jeito, né, não, é um assalto, paciência, eu tenho a, a seguradora, me deu segurança que se alguma coisa acontecesse com os meus diamantes eu ia receber o dinheiro, os diamantes sumiram, mas o meu dinheiro eu vou ter, então, sabe, mas parece que ficou muito fácil eles fugirem dali, sabe, não encaixa muito bem, eu tenho que ficar ali, ok, tá, esse detetive nunca mais vai atrás de ninguém, deixando o brecha pra Nira fugir, né, e dar aquela intimada no final, mostrar que ela não era tão boba, já que o Ankit tá todo destruído da surra que ele levou dentro do avião, da surra que ele levou depois do avião, mas deixa a brecha, aí é que tá o meu ponto que eu vim trazer essa parte com spoiler, quando ela vai embora, é claro, a gente, ela tá com os diamantes e tal, rica, a gente percebe isso no finalzinho, ela voando de primeira classe, pode ser que a gente veja a continuação da história dela, ela voltou, é o que ela diz no final, ela voltou pra essa vida de crime, de assalto, eu gosto, tá, eu gosto de uma personagem feminina tomando esse papel de planejadora, né, articuladora de planos de assalto, só que pra mim faltou o plano, de novo, faltou o plano, faltou ver mais esse plano, faltou ver um pouco mais dela, tendo esse raciocínio, então se tiver roubo pelos ares 2, eu vou ver muito, porque eu quero que eles realmente explorem isso nela, e eu gostei do final, gostei de como ela foi pra cima, que ela não baixou a cabeça, e ele era abusador, e ela foi, se vingou, gostei, mas eu quero ver mais dela fazendo isso, sabe, esse aqui pareceu o filme todo, que realmente ela era uma bobinha apaixonada, então quando eu vi que ela era berés, foi só no final, e eu fiquei decepcionada, porque eu queria ver ela mais assim, gente, quando ele dá um empurrão dela no espelho do banheiro, quando eles já tinham pousado, e nela assustada, com medo, e quando ele sai, ela muda aquela cara, tipo, daí a gente vê toda a lembrança, como que ela descobriu que ele era um safado, cachorro, né, que ela perdeu o bebê por conta de uma articulação dele, porque ninguém estava, né, a gente vê que as pessoas, ele diz, né, ah, estão me cobrando o dinheiro de uns diamantes que acabaram sumindo, eu preciso pagar de volta, e daí parece que tem, sabe, alguém ameaçando ele, vai uns capangas atrás dele, não tem ninguém, o roubo que ele fazia, era este roubo, sempre foi este roubo, no avião desses diamantes em específico, ele estava há meses, então, ele levou meses para conquistar ela, para se envolver com ela, para saber que ela realmente ia ajudar ele naquilo, quando os diamantes estivessem no avião, e daí ele fez toda aquela encenação, e aquela encenação, quando os capangas dele fingem brigar com o Ankit, dão um soco, um chute na barriga dela, ela perde o bebê, e ela acaba descobrindo tudo isso, e ela vai e se vinga, é um filme de vingança, tá, só que, sei lá, o romancezinho, eles com o casal, eu entendo por que que eu não simpatizei, porque realmente não era para simpatizar, mas agora, eu espero um segundo filme para ver ela ainda mais poderosa, acho que é mais uma questão de expectativa realmente do que em relação ao filme, porém, se você teve esses mesmos pensamentos, ou pensamentos diferentes, se gostou do que estava exposto lá, me conte aqui, eu gostei muito realmente do filme, apesar de muitos defeitos que ele tem na sua narrativa, mas o diretor, ele consegue nos prender ali naquela tensão do momento do assalto e do sequestro, não esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu sempre trago as novidades do que está chegando aí nos streamings, e tem mais vídeo hoje, então, coloca aí o sininho, se inscreve, que sempre vai ter conteúdo aqui para ti. E aí